Beleza pessoal Estamos aqui no nosso novo Entrando como Sega Root A gente acabou de entrar como Sega Root No último vídeo Beleza, ele fez Toda essa lambança Eu posso fazer o seguinte aqui Pra facilitar a minha vida Já que ele entende O comando, esse comando pelo menos Na linha Aqui do meu terminal Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um Esho Deixa eu ver Esho Entre aspas duplas E vou Criar um Um arquivo Deixa eu ver aqui Eu vou criar um arquivo Novo Chamado comando Comando Ls.sh Ele criou esse comando Vou dar uma permissão De execução Aí ele aceitou Beleza No nosso novo ambiente Então ele não reconhece o nano Agora que eu me lembrei Ele não reconhece o meu delete Também Só o backspace O Vim Não tem nada instalado Claro Não vai reconhecer O VI O VI também não Tá É Não vai dar em nada Então eu vou Remover esse Essa ideia Deixa assim mesmo Beleza Vamos lá pro próximo Tópico Criando diretórios Criando diretórios Os diretórios que faltam Pra compor Nosso Sistema Linux A princípio É o que a gente vai criar Agora aqui Beleza Eu vou fazer de forma Inversa do que eu Faria normalmente Pois O nosso novo sistema Ele não tem o nano Beleza Então Por ele não ter o nano O que eu vou fazer Eu vou Abrir O mousepad Copiar o capítulo Pra saber exatamente Qual é o capítulo Vou comentar aqui em cima Comentar ali em cima Vou criar aquela estrutura básica Barra bin Barra Barra bin Barra best Beleza E primeiramente Aqui eu vou criar Então eu vou Copiar E colar Meu Meu mousepad Por que? Porque depois Eu posso importar Esse script Lá pra dentro Do meu Sega root Beleza Lembrando que Eu tô dentro Do meu Barra mnt Barra lfs Tá Eu tô Enjaulado ali dentro Porém Eu posso muito bem Instanciar um novo Um novo terminal Aqui Tá Copiar o script Lá pra dentro Do Barra mnt Barra lfs Eu posso fazer isso Beleza Então é por isso Que eu tô Copiando primeiramente Aqui E Colando Montando um script Basicamente aqui Tá Que vai ser utilizado Depois Mas como agora É de forma direta Não tem mais como Eu criar o script E Executar o script Então também Vou fazer de forma direta Direta no Terminal aqui Beleza Isso aí Esse Fhs Aqui É uma norma Que o Linux Tem que cumprir Pra criar É A sequência dos diretórios Pra que que o diretório serve Ok E esses dois aqui São opcionais Tá Que pode ser criado também Tudo uma boa Onde que eles podem ser criados A gente pode incluir aqui dentro Eu não vou Incluir Tá Eu vou Seguir o livro A risca Beleza Bom Aqui Esse Script aqui Ele vai ser O 4 Vai ser o 4 Script 4 Deixa eu ver Ele vai ser o script 4 Tem muito o que fazer aqui não Salvar Onde que eu vou salvar É uma pasta aqui dentro Aqui Meu diretório Demo Demonstração Capítulo Underline 7 Faz parte do capítulo 7 Da segahoot Segahoot E a pasta Vou salvar então Esse script Que é o próximo passo E o próximo passo É o script 4 4 Conta Espegar Aí Beleza Ok Salvei lá dentro E agora aqui Simplesmente eu vou Copiar e colar no terminal Então aqui eu posso Fazer dessa seguinte forma Aqui Vamos lá Começar A montar de fato Então os diretórios Que vão compor Nosso novo O meu novo sistema No caso Eu estou tentando fazer Uma nova distribuição Parecida com essa aqui Essa aqui eu fiz um remake Do Debian Nesse novo sistema Aqui eu vou ter Meus programas Essa é a ideia principal Espero que dê certo Com a função dos scripts Caso se torne inviável Eu não vou continuar Com o sistema Depois de pronto Se eu ver que Não vai dar certo Não vou conseguir automatizar Beleza Isso aí Aqui tem uma mensagem Ali A mensagem é essa Aqui O FSH O FSH FHS Não exige A existência do diretório Barra USR Barra Lib 64 E os editores Do LFS Decidimos não usá-lo Para as instruções Em LFS E BLFS Para funcionar corretamente É imperativo Que este diretório Seja inexistente De vez em quando Você deve verificar Se Se ele faz Não existe Não Se ele não existe Porque é fácil Criá-lo Inadvertidamente Isso provavelmente Vai quebrar seu sistema Beleza Então não é para criar Esse diretório Aqui Tudo bem É Isso aí Vamos lá Beleza Próximo Próximo Item A seguir em Criando Arquivos Essenciais E Atalhos Beleza Agora aqui A gente começa Pelo que eu me lembro Aqui a gente vai conseguir Tirar Esse Eu não tenho nome Tá Ele vai conseguir Ficar com um nomezinho Aqui Legal Beleza Próximo Deixa eu ver aqui É isso mesmo Bom Isso aqui é um script Eu vou criar Um outro Mas eu vou copiar Essa Partezinha aqui Então Novo Novo Aqui é só Copiar mesmo E colar Pessoal Tá Mas é bom Ler Para entender O que está acontecendo Nesse caso aqui Como eu lido Com redes Então eu sei Exatamente O que cada Arquivo Que está aqui Significa Tá Hosts Máquinas Paz WD Que é Usuário Grupo 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 Tá Deixa eu ver E assim Por diante Eu vou copiar aqui Primeiro eu vou fazer O scriptzinho Depois eu Copio e colo No terminal Aqui Ok Colei Aqui ele está criando O arquivo Passa WD Lá dentro De Barra ETC Vou copiar Esse arquivo De grupo Que é importantíssimo Aqui O Arquivo grandão Tá Arquivo de grupo Aqui foi criado Grupo foi criado Aqui com sucesso Vamos espaço Para baixo Aqui Nós adicionamos Um usuário De teste E Depois que tudo Terminar Depois da Compilação Lá Final Esse usuário Vai ser excluído Beleza Então isso aqui A gente pode Copiar também E criar Porque é importante Isso é um usuário Para teste mesmo Para ver se o sistema Está respondendo Legal a outros Usuários Para não Ficar essa presa No root Porque aí Não adianta nada Ficar aqui Opa Ficar aqui Também Aí E o último Assim executado Aqui Opa Seria Esse script Aqui de baixo Beleza Esse aqui Eu não sei Para que serve Vou dar uma olhada Aqui Vou ver se Se a tradução Vai ser legal Os programas De login Aquele Init Esse aqui É daquele Do terminalzinho Se não me engano Do Do Control Control F2 Control F3 Ou Control 1 Control 2 Control 3 Alguma coisa Assim Init É o É onde Inicia Os Os nossos Programas Basicamente Usam números De arquivos De log Para registrar Informações Como Quem foi Conectado O sistema E quando No entanto Esses programas Não escreverão Para os arquivos De log Se não Se ainda não Existir Inicialize Os arquivos De log E dar-lhes As permissões Adequadas Beleza Beleza Então é importante Criar Esses aqui Também Para os arquivos De login Esses aqui Basicamente Se não me engano É o mesmo Que PTS Que a gente Viu ali Em cima Quando a gente Montou Sistema Se não me engano Tá Alguma coisa Assim O init É o init Inicia o sistema Então é importante Criar isso aqui Para que Esses ambos Aqui Funcionem Corretamente É o que Está escrito Aqui Beleza Vamos lá Isso aí Aqui Copiei Beleza Dá uma lida Aqui Fase WD Group Usuário Teste Tester Seguindo Login Isso aí Beleza Ok Segundo script Eu vou salvar Esse script Aqui Também Salvar Com Esse nome Grandão Aqui Só que Eu vou Colocar no Inglês Original Na verdade Aí Esse aqui Vai ser O O 5 Vai ser O 5 Vou colocar Com O nome Extenso F É Vai ser assim Extenso mesmo Melhor Extenso Do que Não saber Que tipo De script É esse aqui Beleza Aí E o próximo Aqui Get Get Text Aqui Seria Para Adicionar Alguns Algumas Ferramentas Temporárias Adicionais Aqui No Nosso Sega Root Estando Com O Sega Root Bom Isso aqui Eu vou Deixar Para o Próximo Vídeo Esse aqui Já Ficou Um Pouquim Longo Tá Bom Beleza Então No Próximo Vídeo A gente Vai Dar um Jeito De Compilar Descompactar E compilar Esse Arquivo Aqui Beleza Só que Dessa Vez Eu Estou Como O Sega Root Aqui Não Vai Ter Como Eu Fazer Um Script Completo Porque Eu Estou Sem O Bash Sem O Nanos E Etc E Tal Beleza Eu Ia Me Esquecendo Lembrei Que Eu Não Não Executei Esse Cara Aqui Então Que Seja Vou Vim Aqui Vou Vim Aqui Copie Colei Vim Aqui Nesse Cara Aqui Também Copiei Colei E ele Criou Para mim Um Hostname Nome De Máquina Vou Criar Uma Seção De Usuário Copiei Colei Beleza Vou Criar Então O Arquivo De Grupo Que Vai Armazenar Os Grupos Copiei Colei E Também Criado Lá Vou Criar Aqui Usuário De Teste Ok Colei Só Para Fez De Teste Ele Vai Sair Eu Não Tem Nome Ele Vai Mudar O Nome Dele Agora Só Para Teste Daí Ele Mudou Para Root Beleza Isso Mesmo Ele Mudou Para Usuário Root E A Gente Está Na Raiz Desse Sistema Basicamente Beleza Vou Continuar Aqui E Agora Criando Os Arquivos De Log Copiei Colei Novamente Aqui Beleza Tudo Tudo Copiado Aqui E Feito Com Sucesso Então Eu Vou Vim Aqui No Next Para 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 Entrar Por Enquanto De Forma Manual Beleza Depois Eu Vou Estar Com Todo O Script Pronto Criado Aqui Basicamente E Depois É Só Importar Para O Meu Modo Cega Root E Executar Esse Cara De Fato Mas Aí Eu Tenho Que Planejar Bem A Programação Para Isso Quando Eu For Fazer O Gerenciador Eu Acho Do LFS Beleza Então Até o Próximo Vídeo Para Compilação Dos Pacotes Essenciais Adicionais As Ferramentas Temporárias Até o Próximo Vídeo Falou E Fui